Boa tarde, você que acompanha o portal SB Notícias, estou aqui falando agora com a Dona Zoraide, aqui no Parque Planalto, né? Como pra outras pessoas, é Santa Rosa 2, né? Na rua José Paiossim. Qual é a sua reivindicação em relação com o daico? A senhora vem procurando aí ter uma boa aceitação. Teve um vazamento deles, né? Da rua. Aí eu liguei que tava vazamento, eles veem, começou a quebrar aqui a calçada e foi até lá dentro da minha garagem ali, ó. Certo, já vou mostrar também. É isso daqui, né? Aí eles falaram que com 15 dias, e o portão também cedeu, quando ele fez o buraco, o portão cedeu, não tá fechando. Aí eles falaram que com 15 dias eles vinham arrumar a calçada e o portão. Se não viesse, era pra ligar lá. Aí hoje eu liguei, a moça falou que não. Que tem de 30 a 60 dias pra eles virem arrumar a calçada, o portão, eu vou ter que ir lá no balcão do DAI, fazer um protocolo, pra poder ver eles virem e ver se o portão é trabalho deles. Tá. Aí há quanto tempo a senhora tá aguardando por esse trabalho aí? Ah, tá com dois anos e meio que eles passaram fazendo marcação na rua e detectou que tinha vazamento. Só que nunca vieram. Aí agora que deu vazamento, eu liguei, eles vieram. Aí quebrou tudo a calçada, quebrou lá dentro. Certo. E aí o portão não fecha, o velho tem problema que anda com andador, tá difícil, tem problema nos joelhos também. Tá difícil pra nós, né? É. Deixar de latidade. Então, mas faz dois anos que está esse problema aqui. É, faz dois anos que passou com o aparelho e detectou vazamento. Certo. Pode mostrar um pouco mais o portão. O que que a senhora falou aqui? Acontece o portão não fecha? Não fecha, não tá fechando. Pode mostrar pra mim? Esse daqui tá, olha lá, tá amarrado no corredor. E esse daqui também à noite eu tenho que amarrar ele pra não ficar, olha. Certo. E antes fechava? Fechava. 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 Pode mostrar também a rachadura que está aí, com licença? É, valeu. É. Acompanha conosco ao vivo aí, que o Dai possa vir rever essa situação, né? Essas são as rachaduras. É, já cabe um dedo aqui, né? Desde quando tem essa rachaduras? Então, começou há pouco tempo, depois que a gente quebrou aí que ela aumentou, né? E a senhora acionou o Dai em relação a isso daqui também? Eles viram, eles tiraram foto, no dia que quebrou a calçada, tinha um, eu não sei se ele é diretor do que que é, um Morena Otan. Certo. Ele tirou a foto e falou que ia levar pra ver. Mas ninguém apareceu não. E não deram mais alguma feedback pra senhora aí? Tem um, como que é que eles não que passam? Fiscal? É, meio, viu, mas falei, até agora não resolveu. Tá aí, mostrando um pouquinho mais aqui, a calçada aqui, ele adentrou um pouquinho mais até a garagem da senhora também, né? Aí quebrou o piso, tudo, né? O motivo de quebrar isso daí, qual que é? Porque tava, o buraco tava até aqui. O buraco estava aqui aí. Porque ele falou, como a água é muito forte, ela esparramou tudo pra cá, sabe? Então, quando ele começou a quebrar lá, ele veio, vindo pra cá, o buraco foi, veio até aqui, ó. Tava dessa altura, assim, ó. Não sei como que ele confundiu com nós aqui. E a senhora espera por dois anos essa manutenção do DAE? Tá, né? Tem que passar. É, fica aqui o registro pelo portal SB Notícia, da senhora aqui, fazendo o pedido aí para o DAE, para que possa resolver essa situação. Até porque tem um senhor que é cadeirante, né? Ele usa de andador, né? E fica difícil. Tá ok. Mostrando mais um pouco aqui. Com licença. Mais detalhe, você pode acompanhar no portal SB Notícia e a redação vai entrar em contato também com o DAE, para ver essa situação aqui, o que pode ser feito para esse casal, né? Fica aqui o registro pelo portal e Rádio Brasil. Mostrando, finalizando aqui, essa rachadura aqui também, que... Claudio Mariano para o portal SB Notícias.